Foi ela que pegou na minha mão quando você soltou Foi ela que me aceitou do jeito que eu sou Do jeito que você deixou Foi ela que me ajudou a levantar quando eu caí Foi ela que enxugou as minhas lágrimas e me fez sorrir Ela me aceitou do jeito que eu sou E é com ela que eu estou